O DETRAN credencia e fiscaliza o transporte escolar. E você pode ajudar não contratando veículos irregulares ou clandestinos. Eles escondem muitos perigos para o seu filho. Excesso de lotação, falta de manutenção e ausência de alguém cuidando das crianças já provocaram e podem causar mais acidentes. Por isso, contrate apenas veículos credenciados pelo DETRAN. Afinal, o seu filho vem em primeiro lugar. Governo do Espírito Santo. Crescer é com a gente. Governo do Espírito Santo.